Salve galera, aqui em Fala sou eu, Ui! E hoje pessoal, tamo aqui com mais um vídeo de Minecraft nos mods Isso mesmo, é nos mods, porque eu vou resolver falar nos mods Não, não to copiando ninguém, porque eu não assisto youtuber quase de Minecraft Então gente, o mod de hoje é um mod muito legal, o nome dele é Lycants Mobs Alguma coisa desse mod, não sei, alguma coisa desse gênero É esse aqui ó, Lycants Mobs, Lycants Mobs, acho que é Lycants Mobs mesmo Então, eu vou mostrar pra você tudo que tem neles, meu Mas fica nesse vídeo, porque, olha Como vocês sabem né, os vídeos de mod aqui é sempre violento Então deixa eu pegar aqui as coisas, vamos primeiro mostrar o que? Os mobs, as espadas ou os itens aleatórios Vamos pegar os mobs, né, como vocês podem ver tem mob pra caçamba aqui Né, é só colocar o mob aqui ó Ipei, ele vai nascer ali dentro Olha esse beijo rapaz De 3, oi Cê é louco Isso aqui é uma Staff, como vocês podem ver ó Que ataca poder Pronto gente, peguei uma Scepter aqui né Bem mais forte que aquela, porque aquela ali tava difícil Essa aqui é a mais forte, essa aqui mata rápido, viram? É muito OP os ataques, olha isso gente Vou soltar o mob mais ali dentro não, por causa que é ruim pra vocês verem Vou soltar aqui Olha esse bicho Não, matei de primeira né, mas Mas por que que eu quebrei aqui? Não faço ideia Ó, Pumpkin Olha o chifre desse bicho Olha que bicho feio Meu pai amado Yeti Ah, o Yeti vocês conhecem né, eu acho Não, esse daqui eu nunca tinha visto gente Juro por tudo nesse mundo Não, vai queimar tudo Beleza, vamos continuar Spawn Arix Uou Olha esse morcego de gelo Pra mim é um morcego É um anjo É o que é isso aqui? Sei lá, sei que é violento Só que é fraco Esse aqui tem um Tem Que porcaria é essa? É um meio que um viado com Com Sei lá, com Não sei Buguei minha mente Não pensei em alguma coisa que parece com aquilo Olha só esse lagarto Sabe quem que ele me lembrou? Agora O calango Uou, ele pula muito alto Mas ele não é forte E vamos testando né gente Olha esse Como que é o nome? Barremute Ele parece o Beuzebú É igualzinho o Beuzebú Vocês não sabem o que é Beuzebú Nem precisa saber Ele não morre Morre sim Esse bicho de água é muito feroz Gente Muito ferozão mesmo Olha aí Meu Ele é muito louco Sabe Ele me lembra Sei lá Coisa de super poder Das antigas Isso aqui é a entidade Árvore Normal Pá Morra E ali É um Bezerro Isso não é o Bezerro Isso é uma coisa possuída Olha o tamanho do chifre Mano, esse bagulho é mutante Vamos matar tudo Azroth Uou Morra Esse é mais forte Gente Tipo uma aranha É a aranha do Harry Potter Sabe Aquela grandona Igualzinho E ela não é fácil de morrer Não Sorte que eu tô com essa Excepter super forte Ela é muito forte Essa Excepter Vamos lá Tarântula Meu Eu vi esse mob já Gente É muito cabuloso Vocês acham que é só uma aranha Tá vendo o que ela faz Aonde ela passa Ela vai deixando As teias Ela pula E regaça com tudo Ela é forte Essa aranha Só que ela tem pouca vida Mas ela é chata Meu Crypt zombie É uma múmia Ok E não é tão fraca Quanto parecia Frost Heaver É um lagarto de neve Que é um pouco Porco espinho É uma Eu vou parar De definir as coisas Pra esses bichos Porque não tem definição É só um bicho estranho Não parece com nada Vaspe de Queen Ó Essa aqui é a abelha rainha Ok Ela é mais forte um pouco Um pouco muito né Ok Morreu Agora Afriti Nossa meu Esse mob é cabuloso Esse aqui parece um morcego Com demônio Possuído Com Trevas Esse é louco Cinder É aquele de água Só que de fogo né Vocês entenderam Sink Véi Isso aqui me lembrou Alien vs Predador Não sei porque Lembrou muito Alien vs Predador Vocês não viram Procurei Alien vs Predador Olha o tamanho Dessa árvore Isso sim É uma entidade antiga Isso merece Palmas Não merece Tocantinho Não tá Peraí Só sei que o bagulho Não morre Acho que é o mob Mais forte Realmente não morre Gente Ué Eu acho que é o boss Mais forte mesmo Peraí que eu vou pegar Os poder aqui Meu Não é possível Morreu Morreu É um milagre Gente eu dei umas cortes Alguns cortes Alguns mobs Porque não é muito legal Sabe Tô mostrando só os mais legais Porque tem muito aí Fica muito grande O vídeo fica chato Ó Isso aqui não é bosta nenhuma Esse bicho aqui Eu vou ser mais rápido agora Tá prometo Não vou ficar mais enrolando É Esse bicho Nada demais Esse bicho é cabuloso Parece um espinho explosivo Que tem várias bocas Peraí O que é esse buraco aqui O que isso parece Tá enfim Vamos continuar Belp Isso sim é o mob Deixa eu fazer ele andar Pra ver se ele queima Onde ele Tá eu matei ele com um soco Na verdade eu tô matando todos com um soco Deixa eu ver o trite Nada demais Esse mob é forte gente Juro Ele é forte É que eu tô com o máximo de força Mas ele é muito forte Muito forte Ele me dá um hit Com armadura de diamante Sim ele é muito forte Se você tá assistindo o vídeo até aqui Já vai deixando o seu like Porque Véi Vai falar que essa exposição não tá louca Olha os mob que eu tô mostrando Olha o mod que eu tô mostrando pra vocês Olha isso Aonde você vê isso Em lugar nenhum Só comigo Só aqui no canal Violenta Ó Ó O mob que explode Da hora Ah é porque ele não pode ficar de dia É só a noite Credo Véi Que bicho feio Credo Credo Muito feio Credo Que medo Vamos a gaivota Que da hora Véi Tira o dinossaurinho espinhoso Sai daqui Tá Essa bosta é indefinida Uou Esse aqui é da hora É chupacabra Famoso chupacabra Esse aqui é um ghost Uma alma penada E agora os últimos Seis mobs Um super gigante De duas cabeças Com duas marretas Um super lagarto Violento Véi Olha aí Eu tô até Eu tô até me machucando Com a minha garganta De tanto gritar De tanta emoção Olha esses mobs Velho Eu não acredito Que isso é O minecraft Ele tem muita coisa legal Isso é louco Só mobs Épico Só 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 os mais top Não Vamos lá Esse aqui Super dinossauro cabuloso A morte Isso aqui é a morte Gente Pra vocês que não sabem É a famosa morte Estão vendo Maca Onde é que é esse Maca É um dinossaurinho também Esse aqui é um tipo de um Um gaia Vocês lembram Que gaia É um gavião Tô louco Rock É um tipo de um dinossauro normal Que avua Esse bichinho é bonito Gaste É um alienígena também Lembrei do alien versus predador Shade Esse mob é cabuloso E kobold Que é um ratinho Só esses mesmo gente Vou testar aqui mesmo Minhas scepter né Vamos lá Não Falta mais quatro ainda Agora que nós mostrou o ratinho Falta Mais quatro Meu Deus Quanto mob véi É muito mob Ó Keep your ignorate Esse aqui mesmo Que parece um feto Que não nasceu direito Isso aqui é um bicho Estranhoso também Como sempre E uns ortsha Isso aí Agora acabou véi Agora vou mostrar as Staff Scepter né Vocês não gostam de vídeo grande Então tomem vídeo grande Essa aqui é Staff Aquapussy Os craft Tem tudo aqui gente Isso aqui dropa Todos aqueles bichos Que eu tava mostrando Tudo 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 Cada um dropa de um bicho Beleza Esse arcane laser aqui Também É tudo do mod Que vocês vão pegar dropando Beleza E pra ver o craft É bem fácil Ó Cada um faz uma coisa Isso aqui é um laser Que solta pela Scepter Você Simplesmente Guia ele Isso aqui solta Uma bolinha De água Isso aqui solta Várias rochas Devil Star Solta muito rápido Parece uma metralhadora Só que arranca pouco dano City É algo meio bosta Tá Demonic Lightning Scepter Essa Scepter é louca Ó Meu Ela é muito massa Blizzard Scepter Ela é do gelo Como tá escrito Blizzard né Quer dizer Névoa Alguma coisa assim Frost Não sei o que Também é da neve Por isso que faz esses fogos Não Isso aqui não é fogo Isso aqui é uma teia Não sabia que existia gente Desculpa Mas a Blizzard faz fogo Ó Vamos lá Continuar gente Pop Scepter Taca cocô Credo Cocô Isso aqui Taca o que Spectral É coisa É do mal Esse bagulho Frost Boat Horrível Feio Isso aqui é de sumonar Gente Isso aqui eu não sei Como funciona direito É a única coisa Do mod que eu não sei Que é as staff Isso aqui é uma Scepter de Fogo né Vocês podem ver De Tundra É isso aí É isso aí mesmo Isso aqui é staff Sai daqui Eu vou deixar o mod Pra vocês aí na descrição Gente eu peço o like De vocês porque Isso tá muito épico Sério Muito Então apoia eu Pra me continuar Com esses mods Violento E olhem isso Não Olha isso Gente Sério Eu quero saber Quando é que vocês Viram isso Nunca Eu sou ciclope Olha aí Olha essa então Isso parece Uma jinkidama Uma mini jinkidama Do Goku Oh Hellfire Hellfire Também é que eu tava Usando até agora Pogo Pra matar os bichos Ela é muito forte Escortfire É de fogo Fortinha de fogo Não sei se pode ver Não é forte Bosta nenhuma Achei que era Boulder Blaster Scepter É Ela também tem Um dano bom Agora vamos Para as espadas Tá acabando Já o mod Ah gente Tava tão legal Vendo todos esses itens Legais O que acontece isso Primeiro eu vou mostrar Isso aqui Tá eu morri Mas essa espada Invoca esse bicho A verde Invoca o bicho verde Que vocês viram Vou matar até Minhas ovelhas Pra vocês verem Ó invoca o bicho verde E a azul Invoca o bicho azul Que não apareceu Não sei por que raiva Mas pra fazer elas É bem fácil É fácil um caramba Você precisa de muitos itens É fácil gente Só precisa de itens Sabe É sempre assim a vida No Minecraft Ahn Essas daqui é Vedante Venom Ela também invoca Véi Essa espada é legal Não O que que eu tô mostrando No mod Que não é legal na verdade Vamos lá Nosso dinossaurinho Que acontece Ela só envenena Essa daqui E mata também né Porque toda espada mata Vamos continuar testando Essa aqui é Venom Axe Blade Era pra tá invocando Os bichos gente Não tá invocando Não sei por que Mas invoca tá Vendo um shot Isso aqui é É um machado Meio que Que solta poder Como vocês podem ver Ó Não tem muito O que falar dele Ele não é muito forte Como vocês podem ver Mas ele é Diferentão Bom Essa foi As espadas Gente Não tem nada de mais O que tem mais São as staff mesmo E agora Pra encerrar As coisas mais Top Não Não são mais top Tudo daqui na verdade Foi top Não tem como falar Que foi mais top Mas eu tô ficando triste Porque vai acabar né Enfim Vamos lá Vamos ver o que acontece Com todas as comidas daqui Primeiro eu come esse queijo Ele me dá speed 3 O queijo Deixa eu pegar o leitinho aqui Porque esse leitinho é da hora Deixa eu tirar o speed 3 Largue o inter É tudo coisa que você consegue Não tem como você Criar isso aqui Craftar Beleza Largue o inter Me ferrei Olha o que que faz É uma trap É uma trap Entendeu Envolta todos esses bichos Todos esses Bom Enfim Vamos continuar Esse aqui não é de comer Esse aqui também não Esse aqui é A dev e o lasanha Mostrar como tu faz Antes É bem fácil Precisa de um O que que ela faz Dá força Esse daqui não é de comer Winter gift Aí ó Invoquei mais mobs Mas eu acho que eles são Meus amigos gente Olha o tamanho desse pinguinzão Meu muito cabuloso Esse mod Eu tô ficando louco Enfim Vou comer as outras coisas Comi isso aqui Fiquei com rast Esse aqui é o melhor gente Que eu comi Aquele que eu acabei de comer Da jump Bust Water Respiração de vada água Força Agilidade 4 Speed Olha a rapidez Que eu bato Ó Pó vim Pó vim Móbil Eu mato você na mão Pó vim Vem Matei Viu Eu disse que eu tava forte Agora tem esse burrito Eu preciso de mais um pau de leite Eu vou lá pegar Agora eu já posso ser feliz Ou não né Ou eu vou morrer agora Meu Deus Sorte que isso aqui é bom É melhor ainda Que eu acabei de comer Aquele pedaço de carne Da regeneração 2 Força 4 É bem melhor Pra vocês terem noção Ó O bichinho tá com medo de mim Matei ele em 2 hits E agora eu vou tomar um leite E por último A gente vai acabar O mod épico desse Relaxa Acho que amanhã tem mais Resistência 3 Não é nada demais Pera Tem mais isso Também não dá bosta nenhum Então gente O mod de hoje Foi isso Beleza Eu não sei se vai ter mais amanhã Porém eu tô trazendo bastante mod Porque eu acho uma coisa Sensacional do Minecraft E eu pretendo fazer Um mod pack Ahn Épico Simplesmente épico Pra mim jogar sozinho E eu tô fazendo uma série De mod pack também Em conjunto Então só aguardem Que vocês vão ver O que vai virar esse canal Vai virar o canal Mais top do mundo Mais épico Mais feroz Então já sabe né Deixa seu apoio aí Com like se você gostou Se vocês querem mais mod E a pasta sempre vai tá na descrição É isso Valeu Falou E fui